Se eu fosse terminada mais uma temporada, a gente pode colocar dessa forma, planejamento para este finalzinho de 2018, jogadores todos liberados para irem para suas casas, descansarem e o restante das negociações seguem por telefone. Bom, primeiro vou atender a todos. Hoje foi mais uma reapresentação, porque nós queríamos deixar também uma mensagem de agradecimento em nome da diretoria e de toda a coletividade botafoguense a esse grupo vencedor e, finalmente, a missão cumprida por inteiro. Acho que nos últimos anos a gente trabalhou bastante e não alcançamos o objetivo completo. Agora, depois de um belo Campeonato Paulista, apesar de todas as dificuldades e a Série C com todas as suas particularidades, a gente conseguiu o tão sonhado acesso. Como torcedor do Botafogo, que nesse momento vem primeiro até que o dirigente, é muito contente nesse momento e a sensação de dever cumprido. Liberamos os atletas para as férias, para descanso, até porque não teria sentido ser diferente, e já estamos nos reunindo. Na verdade, a gente já vem tendo uma série de conversas e a partir do final dessa semana e da semana que vem vamos intensificar essas conversas, no primeiro momento, entre nós e da diretoria, com o Gustavo, com o Gerson, o Adalberto, o Luiz, o Festus e eu. O nosso intuito, no primeiro momento, é já definir a situação da comissão técnica para o ano de 2019 e aí sim começar a procurar um a um cada atleta e falar sobre o futuro. Boa tarde, um abraço. Primeiramente, parabéns pelo trabalho de todos vocês, incluindo o seu trabalho também, que você também faz parte desse sucesso do Botafogo. Tirando o Jesus, que eu acho que se não fosse ele, o Botafogo não subiria, porque igual aos 47, com o torcedor quase infartando, só por Deus, na minha opinião. Sendo assim, em relação a esse time do Botafogo que jogou a Céu e C, qual a porcentagem, se você pode colocar, que poderia ficar para a Céu e B? Bom, eu acho que, primeiro, acho que Deus abençoa quem trabalha. E acho que por parte de todos os atletas, comissão técnica, todos os funcionários, o pessoal da imprensa, os funcionários do estádio, da manutenção, da portaria, eu acho que todos eles merecem os donos desse trabalho. E acho que Deus abençoa aqueles que trabalham em primeiro, embora ele ame todo mundo, até o Botafogo da Parede. E eu acho que é difícil a gente mensurar, Charles, eu acho que uma porcentagem, né? Acho que o primeiro passo quando a gente vai começar um planejamento para uma nova temporada é definir comissão técnica, estudar e analisar bem o perfil das divisões dos campeonatos que nós vamos disputar, no caso do Paulistão e C e B. E aí, dentro dessa análise, caso a caso, a gente vai estudar os atletas que se encaixam nesse perfil, vão ter atletas que vão ficar, no primeiro momento, só para o Paulista, alguns atletas já serão encontrados para o ano todo. Eu acho que essa mescla é o que o torcedor pode esperar. Eu não acredito, é uma coisa que de antemão eu consigo te falar, é que nós não temos a ideia de 100% do elenco para a temporada de 2019 já estar pronto aqui em dezembro. Acho que a gente deve começar a ter uma margem, um bom número de vagas preenchidas por atletas para o Campeonato Paulista, até para a gente ter uma margem para trabalhar nessa remontagem para a C e B. Professor, boa tarde. Do atual elenco, 14 jogadores possuem um contrato que encerram agora na última semana de setembro. Dois deles pertencem à Clube Aira, o Vansan e o Jusinho, eles devem voltar para a Clube Aira, restam 12. Estes 12, tem o Caio Dantas no meio, por exemplo, serão a prioridade, até porque tem esse prazo encerrando mais próximo, para uma discussão de renovação ou de liberação para a próxima temporada? Sim, não, alguns nomes a gente já está, já conversamos internamente, já estão iniciando tratativas e é como eu disse antes, agora é caso ao caso. Até você me perguntou ontem o que seria essa conversa hoje, bom, hoje seria um agradecimento para todo o grupo e eu acho que essa conversa para o futuro, caso a caso, a gente vai chamar cada um deles para negociar e para conversar sobre a permanência, sobre o futuro individualmente, eu acho que esse é o caminho. É claro que a gente tem algumas coisas já em mente, mas o primeiro passo eu acho que é a gente definir a comissão técnica. Fernando, em princípio, eu não sei se também foi uma analogia que a gente transformou em verdade, mas no primeiro momento a gente entendeu o seguinte, o Botafogo não conseguia fazer contato de um ano, porque não tinha calendário compatível, era muito desproporcional ao Paulistão, nível altíssimo, CLD um nível menor, o CLC um nível menor. E agora as competições quase se equivalem, o Paulistão é tão importante quanto na Série B, que também é vinte de futebol brasileiro, e aí a gente imaginou que o Botafogo teria a oportunidade de fazer um time para o ano, para não precisar remontar no férmio do Paulista, montar um outro time para o brasileiro. Não é essa a estratégia que vocês vão fazer? Não, sem dúvida nenhuma, eu acho que a estrutura do time já vai estar pronta, o que eu quis dizer é que o ano que nós fizemos essa primeira ideia de fazer o contrato para o ano todo, que foi em 2016, depois do acesso da Série D para C, nós acabamos vendo que esse não seria um modelo, eu acho que uma coisa que eu conversei, nós conversamos até na semana do acesso entre nós do futebol, e foi exatamente isso, acho que um pouco a gente tem que ter um espaço no nosso elenco para fazer agora o que antes faziam conosco. O Botafogo no Paulistão sempre foi um clube que as equipes da Série B e até algumas equipes da Série A observavam os atletas que se destacavam para levar, e acho que a gente tem que ter um espaço também no nosso orçamento e no nosso elenco para fazer o mesmo com os clubes que disputam só o Paulistão, então acho que é isso que eu quis dizer na minha resposta anterior. Em relação à equipe do Botafogo para... Em relação à equipe do Botafogo para 2019, o parâmetro, e é claro, a análise que vocês vão fazer, em relação a esse elenco que disputou 2018, é em cima do Paulistão e também da Série C, ou vocês vão fazer aí um parâmetro apenas daqueles que jogaram na Série C para ir lá para disputar o Paulistão e também a Série B para o ano que vem? Porque é claro que Paulistão e Série B é totalmente de outro nível, né? Não esvelhecendo os jogadores que tiveram a Série C. Mas qual que é o parâmetro que vocês vão usar, até também em relação ao técnico com o tempo? Não, sem dúvida. Por isso é um trabalho muito individualizado, Charles, porque nós temos esse entendimento também. Alguns jogadores têm o perfil da divisão. Outro dia eu estava acostumado a ver quase tudo de futebol da Série B, né? Nesses últimos anos. E estava até brincando com os nomes que a gente estava observando, já vai passando do departamento de scout, para o Javor ir puxando o desempenho mais detalhado para a hora que a gente sentar e começar efetivamente a montar o elenco. E até brinquei com ele, né? A maioria é velho e conhecida, né? Você pega os jogadores que jogam a Série B, jogam o Paulistão, a maioria são conhecidos nossos de jogar contra. Então, isso acaba facilitando muito o trabalho, né? E é claro que a gente tem que ter muita atenção. Não adianta um exemplo excelente o Red Bull. Que disputou a Série B, um belíssimo elenco de Série B e não conseguiu passar da primeira fase. Então, acho que todos esses detalhes a gente tem que estar atento e montar um elenco efetivamente com o perfil das competições. E por isso, nós seremos bem criteriosos aí nessas contratações e renovações. Deixa eu dizer, em relação ao Léo Condé, ele já disse que está praticamente caminhado, tem um acordo verbal, está falando do Paulistão. A diretoria diz também que a tendência que ele fique. O próprio Adalberto Batista chegou a ir além, que ele está garantido até o final de 2019, projeto de um ano todo para o Léo Condé. O que está faltando, então, para bater o martelo? Questão financeira, o aumento do salário? O que está faltando? Não, alguns detalhes contratuais. Alguns pequenos detalhes contratuais e ele terminaria de resolver a mudança dele para cá, trazer a família. Só complementando a pergunta do Luiz, ele é unanimidade? O Botafogo quer que ele fique para 2019 inteiro? Ou ainda carece de um... Eu acredito que sempre no Botafogo e nesses últimos dois campeonatos, que estamos aí juntos fazendo esse trabalho, o Luiz, o Estúcio e eu, o Gerson, o Balinho, participando ativamente, depois com a chegada do Gustavo e do Adalberto também. Ele é um nome que nos agrada desde o ano passado. E eu acho que todos nós temos essa ideia. Eu acho que se você pegar os clubes que conseguiram dar uma sequência ao trabalho, é o caso do São Bento, que na Copa Paulista chegou na Série B, com o Paulo Roberto, o Londrina, o mesmo exemplo, o próprio Operário, que fez um belíssimo trabalho, e tem tudo aí para conquistar a taça. Qualquer um dos dois, Cuiabá e Operário, são merecedores, mas o Operário a gente chamou muita atenção precisamente por ser um clube que vem de uma linha de trabalho diferente do normal. O Cuiabá é um equipe que monta os seus elencos anualmente como o Botafogo Cuiabá. O Operário vem aí com a estrutura de um trem, com a permanência de uma comissão técnica, vindo de divisões que são completamente diferentes e conseguiu obter esse sucesso. Então, acho que essa ideia da permanência da comissão sem dúvida agrada muito à nossa diretoria. para finalizar a minha parte, João. O goleiro... Desculpe, Fernando. O goleiro João Lucas, é porque eu falei com o João agora há pouco, só se me perdoem. Eu falei com o goleiro João Lucas agora há pouco e disse que o contrato termina agora, final do ano. A pergunta é a seguinte, vocês pretendem renovar com o João, né, por mais uma temporada, e mesmo renovando, vocês pretendem emprestá-lo, emprestá-lo para que ele possa ganhar mais experiência em algum outro clube, ou vocês contam ainda com o João, ainda para a próxima temporada, qual estão, e de repente, por que não, o CRB do Brasileiro? Como é que vocês estão vendo, analisando o João Lucas, que é prato da casa, um jogador que começou lá na escobinha, na base do Botafogo? Não, o João, eu sou até suspeito para falar, trabalho com o João desde o final de 2013, quando eu assumi o futebol no Botafogo, e aí já passamos juntos por muitos campeonatos, e é um atleta que tem minha total confiança, particularmente, pessoalmente, gosto muito do trabalho dele, é um atleta identificado com o Botafogo, e eu acho que isso tudo sempre pesa muito a favor do jogador, né, ter atletas que efetivamente se identificam com a nossa camisa, e tem um perfil aguerrido, né, que é o que o nosso torcedor gosta, então, acho precoce se cavar, assim, em qualquer tipo de situação, de qualquer jogador, mesmo sendo um atleta da casa, mas individualmente, nós vamos tratar cada um desses assuntos, e no momento pertinente, fazer os anúncios. Os últimos, a última meia-parte, é, falar, por favor, sobre dois jogadores, a situação do Caio Dantas, atilheiro da Série C, quais são as reais possibilidades de uma renovação, já que ele pertence ao Boinho, o Botafogo está disposto a contratá-lo, em definitivo, e também sobre o Bruno Moraes, terminando a Série B com o Brasileiro, ele está pro Curitiba, ele volta ao Botafogo, é garantido que ele vai escutar o Paulistão no Botafogo? O futebol é muito dinâmico, Luiz, pode ser que ele comece a fazer o gol pra caramba, a gente venda ele, né, se Deus quiser, nossa expectativa é sempre essa, mas a princípio sim, a princípio o Bruno volta, o Caio é um menino que veio aqui, chegou discretamente no final do ano passado, e tem a nossa, a nossa confiança já tinha, tanto que foi inscrito no Paulista, tanto que nós apostamos, e começou o trabalho, né, na Série C como titular, antes da chegada do time, ele já era titular, ele já tinha feito o gol, inclusive, é um menino que a gente tem muito interesse, né, é o contrato dele lá também, está em, chegando ao fim, e o Botafogo, claro, né, tem todo interesse aí, acho que com os dois, a gente fica com uma bela dupla de área. vamos lá, thì, Obrigado.